Salve rapaziada, MC Felipe SP mano, vim convidar vocês pra encostar na festa Que é homenagear o grande guerreiro do funk, MC da Leste, na Eatsup Lá no Via Sampa, não vai mandar desse jeito lá moleque ó Chupa seu pupirolito, só pra aquecer, lambeiro todinho, só não vale noide Chupa seu pupirolito, só pra aquecer, lambeiro todinho, só não vale noide E a nova? Nós tamo fazendo ela pirar, de jet na quebrada, nós tamo de R1, de R1 Nós tamo fazendo ela pirar, finas a voz pra ela, quer bater o bumbum Junto com o MC Japa, MC Yuri, tamo juntão, é nóis